Música 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 O que mais? Que é 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 o que mais? A dança trivão em um pé de guerra Onde é que se tem em perfeição Os passos marcantes levam O chão é esperança Que viram antes de ir para de alto A tua és a Deus é mais linda da nossa nação Meu salão sagrado E podem ser mentes e pulmões vai te abraçar Porque sou verão Nas vidas guerreiras nesse lugar Eis aqui em tanta decisão Beleza que te sinto ao que todo Tudo há Fica a liberdade Fica a liberdade Todos os fãs em torno da natureza Vem te exaltar Chega no trivão que ri Fica a liberdade Fica a liberdade Fica a liberdade Fica a liberdade